Perdoe seu inimigo, não tem nada que o enfureça mais, já dizia Oscar Wilde. A palavra perdão vem do latim perdonare, per, por inteiro, de maneira total, mas donare, doação, dar algo. Dessa forma, o perdão significa você dar-se por inteiro, está relacionado a você dar algo. E a gente encontra o mesmo sentido na palavra em inglês, que é forgive, dar para. Então o perdão está relacionado a você dar algo. Por isso que a gente chama de a dádiva do perdão. Mas faz parte da natureza humana o instinto de retaliação. É o instinto de sobrevivência. Você me ataca, então eu também te ataco. Se você está me colocando em risco, eu vou me defender te atacando. E a palavra retaliação, inclusive, está relacionada com a pena de talhão, lei de talhão. Lembram? Olho por olho e dente por dente. Você me fez sofrer, então também é justo que eu te faça sofrer. Mas eu sou mais estilo Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. Diante de uma ameaça, a gente tem dois instintos básicos, que é atacar ou fugir. Ou seja, instinto de luta e de fuga. Já o instinto de fuga é a evitação. Ou seja, você me fez mal, então eu não te quero ver mais na minha frente. Eu não vou mais falar com você. Eu vou fechar a cara. Não existe mais conversa entre a gente. E ambos são extremamente nocivos. A vingança, se a gente olhar historicamente falando, meu Deus, a quantidade de tragédias que a vingança já causou e ainda causa para a humanidade. Guerras, homicídios, genocídios. Você olha para a sociedade, civilizações, povos que perseguem uns aos outros, que estão em guerra há mais de dois mil anos. Uma hora um povo está com mais força, domina o outro, depois o outro povo guarda esse ressentimento e quando tem a oportunidade toma o poder e subjuga o outro povo. E que loucura, a gente fica num ciclo sem fim. E se não fosse o perdão dessa maneira, talvez a gente até acabasse extinto. É só o perdão que consegue romper com esse ciclo de vingança. E bioquimicamente falando, o ressentimento nos envenena. Enquanto a vingança gera guerras, gera homicídios e toda sorte de violência, a evitação gera também transtornos internos, transtornos psicológicos, transtornos de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. E de fato, a mágoa envenena o nosso organismo. Se a gente parar para pensar e analisar cientificamente, a mágoa aumenta o nosso nível de cortisol, que em excesso pode ser extremamente tóxico para o nosso organismo. Ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, doenças imunológicas e também as respostas inflamatórias do nosso organismo. Tem uma pesquisa super interessante que foi feita com portadores de HIV relacionando o perdão e a melhora no sistema imunológico. E eles tiveram dois grupos de controle. Um que fazia práticas de perdão e outro que seguia sua vida normal. E o grupo que teve essa prática de fomentar o perdão, o sentimento do perdão e se livrar desse denso sentimento que a mágoa, estava muito menos sujeito a doenças. Teve uma resposta positiva no seu sistema imunológico, enquanto o outro grupo estava muito mais suscetível a ter respostas inflamatórias, estava com a imunidade mais baixa. Então, sem sombra de dúvida, cientificamente falando, o perdão faz bem para a nossa saúde física e mental. É como aquele ditado que diz, guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Porque não faz sentido você cultivar esse sentimento de vingança, você está carregando algo tóxico dentro de você. Você está carregando um sentimento que você não vai conseguir se livrar e que não está afetando outra pessoa. Você está tendo que lidar com essa dor. Mas o que é o perdão? O perdão é uma atitude moral onde você se livra, você se liberta, abre mão do direito de sentir, de nutrir sentimentos negativos em relação a alguém que te ofendeu. E, em contrapartida, você passa a nutrir sentimentos positivos por essa pessoa. Na verdade, tem alguns pesquisadores, alguns psicólogos que dizem que perdão é simplesmente o cancelamento das emoções negativas em relação a quem te magoou. Mas, para grande parte dos pesquisadores, na verdade, não é somente isso. Não é só o cancelamento das emoções positivas, como também você nutrir sentimentos positivos para aquela pessoa que te ofendeu. Ou seja, a substituição de um sentimento negativo por um sentimento positivo. Gandhi dizia que o fraco nunca perdoa, que o perdão é um atributo dos fortes. Para mim, o perdão é uma força de caráter, é uma virtude. Perdoar é jogar fora o lixo que alguém deixou em você. Você não precisa ficar carregando esse lixo. De que serve? O que isso vai te acrescentar? Qual bem isso vai fazer para a tua vida? E perdoar não é esquecer. A única forma de você esquecer alguma coisa que aconteceu com você, especialmente se foi algo traumático, marcante, é se você tiver Alzheimer. Não tem como a gente esquecer. Perdão é você ressignificar o que aconteceu. Isso me lembra uma história de dois monges budistas. Talvez você já tenha escutado essa história, mas ela é muito bela. Essa história conta que haviam dois monges, um velho e um outro novo, que estavam caminhando pela floresta em direção ao monastério. E para chegar no monastério, eles tinham que passar por um rio caudaloso. Ao chegar nesse rio, eles encontraram uma mulher, uma jovem senhorita, jovem e bela, que não conseguia atravessar o rio. Nesse momento, o monge mais velho, por cortesia, ofereceu-se de carregar ela. Enquanto ele carregava, ela ria e gracejava com ele. E quando eles terminaram de chegar, de atravessar o rio, o monge gentilmente deixou ela e se despediu. E ambos os monges seguiram viagem em direção ao monastério, em silêncio. E quando eles estavam mais próximos do monastério, o monge mais jovem não conseguiu se conter e disse Como você pôde fazer isso? Nós somos monges e fizemos votos de nunca tocar numa mulher. Como é que você pôde pegar uma mulher no seu colo? E aí o monge mais velho, com serenidade, olhou para ele e falou Olha, eu deixei ela lá atrás, mas você ainda está carregando. E a gente faz isso, a gente fica carregando sentimentos densos, velhas mágoas, que já não fazem mais sentido, que deveriam estar no passado e que já até apodreceram e por isso cheiram mal. E se tornam foco de doenças, dessas inúmeras doenças que assolam o nosso coração e a nossa mente. É uma loucura você carregar o passado, o passado está morto. É a mesma coisa que você carregar um cadáver. É como o Buda dizia, guardar ressentimento é a mesma coisa que você segurar um carvão quente para atirar na outra pessoa. É você quem se queima. Então perdoar não é esquecer, é simplesmente você não ficar carregando esse sentimento negativo. Esquecer é amnésia. Perdoar é você lembrar daquilo e não sentir mais dor. Isso é cura. Robert Enright, um pesquisador nessa área do perdão, da Universidade de Uescozin, dizia que o processo de perdoar passa por quatro etapas. A primeira etapa é a etapa do reconhecimento. Você parar de fugir da situação, parar de evitar e olhar ela de frente. Confrontar aquilo que você está sentindo e a situação que aconteceu. A segunda fase é a fase da decisão. Quando você confrontou a situação e você decidiu perdoar. Você decidiu superar esse sentimento porque ele não faz mais sentido para você. Você está vendo que é algo que não está sendo bom, que só está te trazendo dor. A terceira fase é a fase da execução. Quando você sai do nível racional apenas, porque a gente não pode simplesmente decidir perdoar racionalmente. A gente precisa transmutar esses sentimentos. Então na fase da execução a gente começa a nutrir, ou pelo menos tentar nutrir, sentimentos positivos em relação à pessoa que nos ofendeu. Transmutar esses sentimentos. E a quarta fase é a fase do aprofundamento. Quando você superou tudo isso, você já não tem sentimentos negativos e você decide atribuir um significado positivo a tudo que aconteceu. Você mudar a história, pintar ela com um final distinto, mais bonito. E a fase da decisão, que é a segunda fase, ela pode acontecer num momento, de um momento para o outro. Eu decidi perdoar aquela pessoa e pronto. Mas o perdão como um todo, você transmutar esses sentimentos, isso sim leva um bom tempo. E não dá para mensurar. E nesse sentido, quando alguém nos magoa, a gente pode ter diferentes desfechos. O primeiro é não perdoar e não reconciliar. Ou seja, eu continuo nutrindo sentimentos negativos e eu não quero mais saber daquela pessoa. Ou pior, tenho uma vontade até de vingança. A segunda coisa que pode acontecer é você se reconciliar, mas não perdoar. Isso é extremamente negativo, porque você volta a conviver com aquela pessoa, mas a mágoa está lá. E aí você fica jogando na cara do outro todos os dias, um fica se acusando. E aí se torna uma relação tóxica, porque vocês estão juntos, vocês se reconciliaram, mas não se perdoaram. Outro desfecho seria o perdão e a não reconciliação. Ou seja, eu te perdoo, beleza, desejo o seu bem, não tenho sentimentos negativos em relação a você. Mas olha, é melhor cada um seguir a própria vida, sabe? Não faz mais sentido. Foi algo muito traumático e é melhor que cada um vá para o seu lado. E o último tipo de desfecho é o perdão e a reconciliação. Quando não tem mais sentimentos negativos, você nutre sentimentos positivos e vocês ressignificam a relação de vocês. Ou seja, uma relação nova brota disso daí. E como eu já disse antes, para muitos pesquisadores, a reconciliação não é uma necessidade para o perdão. Mas o perdão é uma necessidade para a reconciliação. Quando você perdoa alguém, você se tira do papel de vítima. Da condição de alguém que não é capaz de fazer nada e que vai ficar sofrendo com algo que está além do seu controle. Quando você perdoa alguém, você sai dessa condição e você retoma o poder sobre os seus sentimentos. Eu escolho me sentir como eu quero e isso não depende de mais ninguém, a não ser de mim mesmo. E mais do que te tirar de uma situação de vítima, ele também não te coloca numa condição de superioridade. Porque isso é pena. O sentimento de pena brota de uma sensação de superioridade. Eu sou melhor que você. Então eu tenho pena de você, coitado de você. O perdão não, ele horizontaliza as relações. Coloca agressor e agredido no mesmo nível. E nós temos exemplos históricos lindos de como o perdão pode transformar toda uma nação. Olhem, por exemplo, o caso do Apartheid na África do Sul. Uma injustiça tão grande, tão violenta, tão bárbara. Onde os negros eram obrigados a viver isolados dos brancos, nos bantustões, em comunidades totalmente pobres, sem condições. Não podiam pegar ônibus junto com os brancos, não podiam se casar com os brancos, tinham menos direitos do que os brancos, sofriam todo tipo de violência física, moral. E isso levou a inúmeros conflitos. Nelson Mandela, eu tive a oportunidade de viajar a África do Sul, estudar ele diretamente, e ir na cela dele. Ele fez parte da luta armada, ele queria matar os brancos. E era uma violência, era o ciclo da violência. Um atacando o outro, o nível de ressentimento e mágoa aumentando, as perdas aumentando, as dores aumentando, e o ciclo sem fim, que é o ciclo da vingança. Até que em um dado momento, depois de muito sofrer, depois de passar 27 anos preso, eu tive a oportunidade de visitar a cela onde ele passou 18 anos encarcerado, uma cela, uma minúscula célula de 2 metros por 2 metros e meio. Aí ele foi capaz de compreender que o ciclo da vingança não levava a lugar nenhum. E quando ele deixou a prisão, ele disse que se ele não deixasse na sua cela toda raiva, ressentimento e ódio, ele continuaria na condição de prisioneiro, mesmo que andasse livre pelas ruas. Dessa forma, o ressentimento agrilhou a gente, enquanto o perdão liberta. E foi muito bonito, porque na posse dele, como presidente, na primeira fileira, estavam os carrascos dele, que ele começou a tratar bem, começou a tratar com amor, e rompeu esse ciclo de violência e vingança. E, naturalmente, me lembro de uma frase muito bela de Mandela, que pessoas corajosas não têm medo de perdoar em nome da paz. Desmond Tutu, bispo sul-africano, que foi colega de Mandela na luta contra o Apartheid, que ainda hoje está vivo, ele dizia que, para você pedir perdão para alguém ou perdoar, isso passa por quatro passos. O primeiro é contar a história, você contar o seu ponto de vista, a sua versão de tudo aquilo que aconteceu e por que isso te magoou. E aí, entra-se no segundo passo, que é dar vazão aos sentimentos. Explicar, olha, aconteceu isso e por isso eu estou me sentindo assim. Então, você apresenta um fato, a sua visão sobre os fatos, e depois você apresenta os sentimentos que esses fatos geraram em você. E aí, no terceiro passo, viria a concessão do perdão. Aconteceu isso, eu me senti assim, mas eu não quero mais me sentir assim. Eu não quero mais esse sentimento. Então, eu quero acabar com isso agora e eu te perdoo. E aí, viria o quarto passo, que é decidir o que você faz com o relacionamento, se você abre mão dele ou se você o ressignifica. Jack Kornfield, que é PhD em psicologia clínica e é um grande mestre budista, ele dizia que o perdão tem três direções. A primeira é o perdão para com os outros, ou seja, alguém me magoou e eu vou lá e concedo o perdão para aquela pessoa que me ofendeu. A segunda direção do perdão é a direção dos outros para comigo mesmo, ou seja, eu magoei alguém, eu ofendi alguém e eu conquisto o perdão dessa pessoa. Ela me concede a dádiva do perdão. E a terceira direção seria o auto-perdão, o perdão para consigo mesmo, que é muito importante, a gente esquece e talvez seja até o mais importante de todos. Porque, olha, se você não perdoar outra pessoa, isso realmente é algo ruim, né? Quando você vê aquela pessoa, você vai se sentir mal, quando você lembrar daquela pessoa, você vai se sentir mal, mas você não perdoar a você mesmo, caramba, você vive com você o tempo inteiro, então você vai se sentir mal o tempo inteiro. E disso podem brotar dois sentimentos que são extremamente tóxicos. O primeiro é a culpa, quando eu me sinto mal porque eu fiz algo ruim. A culpa diz isso, eu fiz algo ruim. E o segundo é a vergonha. E a vergonha é pior, porque ela diz que eu sou alguém ruim. Eu sou alguém ruim porque eu fiz algo ruim. É muito mais profundo, é muito mais tóxico. Ou seja, a vergonha se refere à pessoa como um todo, e não como um evento isolado em específico, que seria o caso da culpa. E o conselho budista da sabedoria do estandarte da vitória é muito útil nesse sentido. Que diz que o vitorioso, mesmo na derrota, não perde a lição. E lembrar que todos nós, na condição de seres humanos, estamos aqui enquanto aprendizes. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós podemos aprender com os nossos erros. E aí sim evoluir. Carl Jung dizia que a confissão é a primeira etapa da cura. Ou seja, para poder se perdoar, primeiro você precisa assumir que errou. E como é difícil a gente assumir que errou, é muito mais fácil culpar os outros. E eu queria propor para você que está assistindo esse vídeo, fazer um exercício que eu faço com uma frequência anual. E que me traz muitos benefícios positivos, que me liberta de uma carga emocional imensa, que eu não preciso mais carregar, sabe? Que é o exercício de fazer uma carta pedindo perdão. Por que fazer uma carta, né? Claro, a gente pode pedir pessoalmente o perdão, ou perdoar alguém. Só que isso vai depender muito do nosso nível de maturidade. A conversa pode esquentar, um pode não entender o outro direito. E aí as emoções tomam conta, e às vezes a gente acaba piorando a situação. O exercício da carta é muito legal, porque você consegue refletir com calma. Você consegue ordenar os seus pensamentos através das palavras. E a pessoa vai poder receber aquilo, ler, reler, compreender com calma. Então eu gostaria que você fizesse esse exercício, que você experimentasse essa sensação libertadora, que é você abrir mão, você soltar esse peso. E você siga os passos que eu falei aqui no vídeo. As quatro etapas para você perdoar alguém, ou para você ser perdoado. Compreender que o perdão é algo que faz bem para você e para outra pessoa também. Que você vai estar rompendo um ciclo infrutífero de vingança ou evitação que não leva a lugar nenhum. E que durante esse exercício você seja capaz de seguir o conselho de Dalai Lama. Que entender que muito mais importante do que está certo, é estar em paz. De que adianta eu estar certo e ter o mundo inteiro me odiando? Ou continuar carregando sentimentos densos? Dane-se o orgulho de que é que ele serve. A forma como os outros nos tratam é o karma deles. A forma como nós reagimos, esse é o nosso karma. É isso que nos cabe. A decisão de fazer ou não fazer algo é da outra pessoa. Só nos cabe a decisão de como nós vamos reagir perante isso. Isso gera uma liberdade muito grande. E eu queria aproveitar agora que você está tocado por essa mensagem. Que você ouviu e ouviu até aqui. Para que você assumisse um compromisso público para fazer isso. Senão a gente deixa para depois e vem o orgulho na nossa cabeça. E já faz a gente esquecer de tudo isso. Comenta aqui para mim. Diz que você vai fazer esse exercício. E depois volta aqui para me contar como é que foi. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu namastê. Se inscreve no canal. Liga o sininho para que a gente possa continuar trocando. E eu espero sinceramente que esse exercício possa auxiliar muito na sua vida. Tanto quanto tem auxiliado na minha. O ódio, em geral, ele não é relacionado a alguém que a gente não gosta. É relacionado com alguém que a gente ama. Porque o contrário do amor não é o ódio. E sim a indiferença. Então seus sentimentos, de maneira geral, costumam, na verdade, esconder um profundo desejo de perdão. De reconexão. Porque são pessoas que, na verdade, nós gostaríamos de estar junto. Que nós sentimos alguma coisa. Que nós temos alguma paixão. Patos. Patos é sentir. De outra forma, pouco importaria para a gente o que essa pessoa fez ou não fez. Eu sou o André Sem Fronteiras. E essa é a minha mensagem dessa semana. Om Tat Sat.